Voltamos com mais informações, a Fundação de Cultura e Arte, a Peripeto Sergipe, promove mais uma exposição artística. Desta vez, o Espaço Cultural Leonardo Alencar abre as portas para o trabalho de Andressão Dias, e é ele quem traz mais informações. Acompanhe. Eu estou fazendo uma homenagem ao grande artista Alfredo Volpe, uma homenagem, chama-se ao mestre das bandeirinhas, e eu estou trabalhando a geometria. Eu digo que para se inspirar em bandeirinha não precisa sair do Nordeste, porque quem mora no Nordeste tem bandeirinha o ano todo. Tem gente que nem desmonta o arraiar e deixa virar o ano. E esta exposição é fruto de mais um edital da Leal de Blanc. Além desse trabalho, tem mais três obras literárias, como explica Fredson Santana, diretor de cultura da FUNCAP. Nossa exposição está recheada de atividades, de musicalidade, de ritmos, de homenagens ligadas aos nossos festejos juninos. E olha, o Espaço Cultural fica anexo à Biblioteca Epifânio Dória, na rua Vila Cristina, próxima ao Batistão. Mas você também pode acompanhar a exposição através da galeria virtual no site FUNCAP.se.gov.br. Luciana Góes para o Boletim Jornal da Peripê. Obrigado.